Vamos dar um pulo lá na CBN Campo Grande, nos estúdios, né? Hoje eu converso com a Isabelle Mello. Isa, bom dia. Vamos falar aí, Isa. Parece que os funcionários do Hospital do Câncer aderiram à greve, por isso não está tendo atendimento. É isso mesmo? Bom dia novamente. Isso mesmo, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. É isso, o Corpo Clínico do Hospital de Câncer de Campo Grande anunciou de fato a paralisação dos atendimentos na tarde de ontem. Essa decisão, ela vem depois dos 30 dias, desde aquele primeiro anúncio, lá no dia 18 de janeiro desse ano, quando a decisão foi adiada, porque eles estavam ali acreditando que essas reivindicações iam ser atendidas, o que não aconteceu. Então, de acordo com o documento que foi encaminhado à diretoria do hospital, a classe está aguardando o cumprimento integral de dois pontos principais, que foi o que motivou essa paralisação, essa greve, que é a regularização dos pagamentos e dos contratos integrantes do Corpo Clínico e a regularização dos serviços de patologia e exames de imagem. Desde ontem, são realizados apenas atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro do hospital, que é esse aí que você falou. Isso inclui o quê? As cirurgias de urgência e emergência, os atendimentos da UTI e apenas os atendimentos nos setores de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Por quê? Porque esses serviços não podem parar, né? Tem muitos pacientes que dependem dele. Conforme o Corpo Clínico lá do hospital, para que os atendimentos sejam normalizados e essa greve passe, né, é necessário um ajuste emergencial de quase 800 mil reais, o que dá exatamente 770 mil reais por mês, que teve um estudo de revisão que foi apresentado às autoridades públicas de saúde do município para que chegasse a esse valor ainda em janeiro, o que não foi atendido até agora. Os médicos anunciaram que só vão normalizar os atendimentos quando esses recursos forem efetivamente liberados, que é o que aconteceu em janeiro, né, quando eles ameaçaram ali uma greve, esperaram por uma solução, o que não teve. Vale lembrar que o Hospital do Câncer aqui de Campo Grande é uma instituição filantrópica. Ele atende 99% dos pacientes que vêm do SUS, do Sistema Único de Saúde, e cerca de 70% dos atendimentos oncológicos do Estado são de lá, do Hospital do Câncer. Ou seja, tem muita gente não só de Campo Grande, que depende desse espaço. Só no ano passado, foram realizados pouco mais de 180 mil procedimentos, entre eles cirurgias, químio, radioterapia, além das consultas, né, e os atendimentos de emergência. Então, é um hospital que não pode parar, fica em crise nesse momento, a gente aguarda para saber os próximos capítulos, né, de onde vai vir esse dinheiro. A gente já passou por uma outra situação também, que foi quando quebrou um dos equipamentos do hospital, e agora tem essa greve que a gente espera, aguarda aí para ver o que vai acontecer, se vai ser retomada e quando vai ser retomada o atendimento na sua normalidade. Por hora, paralisado, só urgência e emergência. Nossa, que coisa, hein, Isa? Que coisa, hein? Agora, vamos falar do setor policial, Isa. Teve troca de tiros aí em Campo Grande, lá no bairro universitário, um homem aí, um batalhão de choque, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Ontem eu estava saindo para levar a Isabela, que é uma estagiária da tarde, para uma pauta, e aí no meio do caminho a gente acabou sabendo, né, dessa troca de tiros, que foi durante uma ronda da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, condição na tarde de ontem, eles abordaram um carro, um Honda Civic, e aí durante a abordagem, o motorista efetuou dois disparos de uma arma de fogo contra a viatura, lá no bairro universitário. Esse condutor foi identificado como Douglas Henrique Coelho Gomes, de 26 anos. Ele trocou os tiros, acelerou o carro e partiu em fuga. Durante a perseguição, o suspeito trocou mais tiros com a polícia e dado o momento ele perdeu o controle do carro e bateu o Honda Civic no meio do filme. A gente vê aí imagens, né, o carro totalmente estragado, foi quando ele bateu e ainda assim ele desceu do carro e continuou em uma fuga a pé, Israel. Sai por dentro de um terreno baldio, os policiais foram atrás dele. Quando a gente soube da informação, ela chegou até a gente que ele teria atingido um policial, né, não foi o que aconteceu, mas enfim, ele saiu, tentou fugir, mas ele acabou recebendo um tiro nas nádegas, ele não corre nenhum tipo de risco, de morte, mas agora, então, ele foi encaminhado, né, para atendimento médico e preso. E esse Douglas, Israel, ele já tinha mandado de prisão em aberto, ele possui passagens pela polícia por obsídio, tráfico de drogas e porte legal de arma, então isso pode justificar, né, porque quando ele foi abordado, ele já fez os disparos e partiu em fuga da polícia. Issa, para a gente fechar aí com chave de ouro, passando a régua na sua participação, o tempo aí nesse momento aí na capital, nublado, chovendo, como é que está a situação por aí? Deixa eu olhar aqui, aqui eu tenho direção à janela, agora ele está nublado, amanheceu um pouquinho mais, ontem estava mais fresco, hoje já um pouquinho mais calor em Campo Grande, tanto é que eu estou sem casaco nem nada, ontem eu estava aqui de jaqueta, o tempo não está calor, mas está um pouco abafado ainda assim, sabe, mas está nublado, tem perspectiva, né, de chuva aqui para Campo Grande ainda hoje, ontem caiu uma chuvinha gostosa, deu para dormir mais tranquilo, mas hoje está um pouquinho mais quente do que ontem.